esse é o canal sinuque do recanto de onde? do bairro do petrônio oferecimento de capacita a voz do bairro do petrônio sanderson e arlindo ao vivo 100 reais a partida sanderson e arlindo aqui direto do bairro do petrônio 200 do recanto da zema ao vivo curta e compartilhe nosso canal sinuque do recanto sanderson e arlindo, arlindo e sanderson a partida quente, desculpada, a partida difícil hein os dois são bons, os dois são bons hein devagar, deixa isso aí que não se perde deixa isso aí que não se perde é o canal sinuque do recanto direto do bairro do petrônio do bairro do petrônio e foi Arlindo errou a bola fácil hein o petrônio petrônio, narra a partida petrônio 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 Eu não vou, rapaz, quem ganhou? Quem? Passe!